Olá, Náutica e Companhia está no ar e no programa de hoje você vai conferir um passeio que nós fizemos pelo sul da ilha e pela Bahia Sul. Veja também o quadro Dicas de Manutenção. Dicas de Manutenção. Olha, nós estamos completando quase cinco anos no ar, né, Murilo? E eu acho que essa dica que a gente vai dar de novo, isso acontece todo verão, né? Um oferecimento da Sheffer Yates, o Náutica e Companhia está no ar. Bem-vindo a bordo. No sul da ilha também se navega. Vamos conhecer os pontos náuticos do sul da ilha, a gastronomia que tem em toda a orla. Sul da ilha também tem carnaval, o carnaval do Zé Pereira, que foi um sucesso esse ano. Vamos lá com a gente, vamos conhecer um pouquinho do sul da ilha. Galera, Nordeste batendo forte, Beira Mar Norte, ó, não dá para navegar, o vento está muito ruim. A galera tentando ir com os barcos lá para o norte da ilha, mas não dá. Mas, 32 graus batendo, a gente tem que achar um lugar para parar a lancha, para ficar tranquilo. Será que tem? Vamos para o sul da ilha, vamos ver se a gente encontra um lugarzinho desse. Sabe aquele vento que te tira toda a vontade de ir para o mar? Pois é, o Náutica e Companhia vai mostrar uns lugares para você nem lembrar que o vento existe. E as pessoas que vêm navegar aqui em Floripa, que é o Yacht Club Veleiros da Ilha, é uma base de apoio para essas pessoas. Graças a Deus conseguiu a liberação para fazer mais um trapiche para bastante embarcações que vêm de fora e daqui da ilha para ficar aqui e poderem ancorar. Ó, base de posto de combustível aqui no Yacht Club tem sul da ilha com uma base apenas para abastecer suas embarcações. Sul da ilha tem coisa para conhecer, vamos lá com a gente. E aqui estão os carros alegóricos, passarela, nego querido, infelizmente virado de costas para o mar, né? Podia ter um espacinho aqui para a galera parar as embarcações e assistir o carnaval de dentro da lancha. Já pensaram que maravilha seria isso? E chegando aqui no sul da ilha, a primeira praia que avistamos é a praia da base aérea, que é uma área militar. A gente não pode passar daquelas boias para lá. Essa é a primeira praia saindo da ponte em direção ao sul da ilha. E aqui a gente já está bem abrigado do vento nordeste. Aquele vento forte que estava lá na beira-mar norte, aqui já não pega. Então dá para navegar tranquilo no sul da ilha quando tem vento nordeste. E aqui acabamos de chegar na Tapera, lugar paradisíaco. Tem uma ilha aqui na frente. A praia da Tapera serviu de moradia para os índios Carijós. O nome significa Pequena Casa de Índios. É uma praia de baía interna com água limpa e calma, parecendo uma lagoa, sendo uma ótima opção para as crianças. E aqui quando vocês virem navegar, passa sempre por fora dessas pedras, porque ali onde está aquela cabeça de pedra ali tem mais duas aqui na frente. Então sempre passar um pouquinho por fora que não tem problema nenhum. E aí no meio das pedras e da ilha você pode navegar tranquilo. Agora vamos dar um cheguinho ali na ilha da Tapera para conhecer. Estilo a ilha do francês, um pouco menor. Uma prainha pequenininha para encostar a lancha. E curtir a ilha da Tapera. Vamos lá, vamos ver como é que é essa ilha. Hoje a maré está bem cheia, então a praia ali não está aparecendo muito. Mas um lugar que dá para chegar tranquilamente também até a beirinha da praia. Lugar maravilhoso. E saindo agora da praia da Tapera, da ilha da Tapera, estamos chegando numa outra ilha, uma ilha particular, que é aqui para navegar, tranquilo, tranquilo. Um lugar maravilhoso. Mas assim, as marisqueiras estão do lado de cá. Navegar sempre entre as marisqueiras e as pedras da ilha pode ir embora. Profundidade aqui, três metros, sem problema nenhum. Você pode chegar tranquilo com a lancha ali na praia. O pessoal gosta muito de parar a embarcação aqui para mergulhar, para brincar com as crianças, fazer um churrasquinho ali na praia. Sempre depois limpando bem a praia, levando toda a sujeira junto. Está vendo as pedras? Dá para ver tranquilamente, elas ficam bem longe ali. Sempre navegando mais longe da pedra, se você não conhece. Porque sempre tem alguma perdida no fundo do mar aí e pode causar dano à sua embarcação. As manchas mais escuras na água mostram que tem bastante pedra ali embaixo. Olha só, eu estou navegando bem próximo à ilha. Lá na frente tem uma cabeça de pedra. Mas eu estou aqui, entre a ilha e essa primeira cabeça de pedra, no meio dos dois. Navegação tranquila, sem problema nenhum. Aqui está mostrando três metros e quarenta, mais ou menos. E olha a piscina. A piscina que a gente já vai encontrar aqui na frente. Aqui é um lugar maravilhoso aqui no sul da ilha. E aqui a gente é obrigado a dar uma parada para um mergulho, né? Que é um lugar desse aqui, meus amigos. Com esse sol que está aí, pede que a gente vá para a água, dar um mergulho e se refrescar. Vem para o sul da ilha. Vem conhecer as maravilhas que tem por aqui. O sul da ilha também se navega. E vale a pena. Tem lugares maravilhosos. Vamos voltar para a embarcação que tem muito mais para conhecer aqui no sul da ilha. Saindo da tapera, seguimos em direção ao ribeirão da ilha. E mesmo com o turismo em alta em Florianópolis, o lugar ainda é muito tranquilo. E aqui chegamos na freguesia do ribeirão da ilha. Aqui é onde o carnaval acontece. O carnaval do Zé Pereira, que é um sucesso do carnaval aqui em Florianópolis, foi na beira da praia. Muitas embarcações também acompanharam o carnaval e o pessoal dançando e curtindo nas embarcações. Não foi só a gente que veio para o sul da ilha, não. Olha quantas embarcações vieram para cá hoje. Vieram curtir o sul da ilha por causa do forte nordeste que está batendo. O legal aqui no ribeirão é que os maricultores estão respeitando a navegação, deixando os canais de passar para o pessoal com as embarcações irem até os restaurantes, até as casas. Então isso é que é legal. Cada um ceder um pouquinho, tem espaço para todo mundo no nosso mar. Ali estão as boias que demarcam até onde você pode chegar. Dali para lá é o espaço dos banhistas. Nós vamos passar esse espaço, vamos respeitar para que não ocorra acidente no mar. E aqui, ó, restaurantes, ó, recebendo as embarcações, grandes embarcações aqui no ribeirão da ilha, onde tem restaurantes maravilhosos. As ostras são tiradas na hora aqui no ribeirão da ilha. Aqui é um lugar para você navegar. Restaurantes que têm trapiche e os que não têm trapiche, alguns fazem o vai e vem. Você para a embarcação, o pessoal vem com um bote, pega você na lancha, leva até o restaurante, depois traz de volta, cada um escolhe o seu. É um lugar bem democrático. Vem para o sul da ilha, tem um cantinho todo especial ao seu gosto. Não saia daí! No próximo bloco, tem mais Náutica e companhia para vocês. Náutica e companhia para vocês.